Música Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai fazer uma super invasão de vingança, beleza? E eu vou mostrar para vocês aqui uma dica boa para você poder estar fazendo invasão, tá? É, perca com carpa, vai formar apostas de peixe, né galera? E vai durar aí 10 minutos e a gente vai fazer menos barulho na invasão, beleza? Esse é o sucesso aí para a gente poder estar fazendo invasões aí de uma... Diminuir uma quantidade de barulho, então já ajuda, né? Beleza? Então se curtiu já deixa o seu likezão aí, se inscreva no canal e se bora! Vamos lá fazer a invasão, é a base do que? Zift! Olha a base aqui galera, os pezinhos do meliante aqui passando, né? E olha aí, encontramos a base deles, certo? Vamos agora correndo até esta base aí Já estou levando um C4 ali, algumas machadinhas quebradas E rapaz, ah, está quebrando a roupa, então não tem problema não Agora que eu vi que eu estou com a roupa ali do combatente, né? Mas já está nas últimas mesmo, então não tem problema Vai ter roupa aqui novinha para a gente, beleza? Agora vamos lá, ó, o mapa eu acho que ele já vai carregar Já não sei se ele tem moto, se tem moto aqui Ah, lembrei, aqui vai ser 8 casinhas que a gente vai contar Já tem vídeo no canal desta base, tá? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 No 8 a gente vai quebrar aqui, tá? Pra... Pro... Essa... Agora vamos quebrar essa parede aqui, ó É... Caraca, será que eu quebrei certo ali? Quebrei certo, tá bom, beleza, ó Que é certinho, tá? Agora vamos fazer a eliminação aqui dos zubisados aqui De uma forma rápida Pra falar a verdade, eu vou deixar o cachorro fazer a eliminação, galera Porque esta base aqui eu acho que não tem espinhos Como não, ó, tem moto A base não tem espinhos, né Então eu não vou conseguir Fazer o bug da morte aqui De boas, né Então vou deixar o Dark fazer a iluminação deles aqui Certo, então o Darkzera fez a iluminação E olha aí, temos nossos Primeiros itens aqui, tá Agora vamos quebrar essa sala aqui A base é boa, hein, mano A base é boa Perfeito Agora vamos subir já direto Pra cá, vamos quebrar esse outro baú Essa E olha aí, garoto Já temos aí uma certa quantidade De armas aí agora, tá Deixa eu ver aqui que vai ter mais uma ordem de zumbi A gente vai quebrar Agora essa sequência de baús aqui Vamos quebrar esse Acho que vai vir mais zumbi Fazer a iluminação deles aqui, tá claro Vou travar eles aqui, ó Travar eles aqui, o Dark faz a eliminação deles Beleza, galera Ó, então temos os itens aqui, tá Vou deixar aquele zumbi vivo ali, ó Deixa eu já colocar algumas coisas ali na moto Eu faço o bug da morte, né Beleza, vamos colocar algumas coisas ali na moto já Prontinho Itens adicionados Beleza, galera É, agora deixa eu tirar essa roupa aqui Porque eu poderia quebrar mais baús ali Mas não tem problema não, tá galera Ainda tem 10 minutinhos ali pra gente poder tá fazendo A gente vai parar lá na parte de cima, né Deixa eu morrer um pouquinho mais pra cá, então Beleza Pra lembrar que você não pode fazer nenhum autosave, tá Tirar item das mensagens Caraca, mano Ele mandou lá pra fora do mapa Bixi, Maria Quero só ver se bugar esse trem aqui Prontinho Agora tá guardando todos os itens aqui, tá E vamos ver Ó a caixa do sketch infectado aqui o que veio, tá Só que das coisas ali que eu peguei do bunker Que não vieram não, né Então eu acho que vai vir mais uma roupa lá Vamos lá Continuando Galera, o zumbizão ainda tá ali Só que agora o Dark ele tá Tá na ativa, né Vamos ver ali Cara, o zumbi de qual Ele se me mandou lá pra fora do Do mapa, né galera Deixa eu colocar a moto mais lá pra cima Vamos fazer logo a eliminação dele aqui Morreu agora de novo não Que vai vir mais outra horda, né E olha aí, tá o texê Vamos pegar essas coisas aqui Tomara que o Dark não mate todos os zumbis Eu tô achando que ele vai matar todos os zumbis, tá mano Era pra eu ter feito o bug da morte na última só Tá, aberto todos os bons primeiros Porém É... Eu não quero gastar arma não, né mano Então o Dark ele finalizou ali todos os zumbis Vai finalizar essa última horda aqui também Junto comigo, beleza Se você pegou essa base aqui Sucesso demais, tá Dá pra ter... Atualmente aí também tem o bug da morte Infinita, tá galera Que dá pra você levar mais itens Primeira vez que eu peguei essa base aqui Não existia isso, né Beleza Agora já tem já o bug da morte infinita Onde a gente pode estar levando muito mais recursos aí Para a nossa base, né galera Beleza Porém é um vídeo secreto Então entra nos grupos aí Pra você ficar por dentro aí das novidades Beleza Vou colocar aqui agora A invasãozinha marota No sucesso Agora fica aqui Eu acho que a gente consegue descer, né galera Acho que dá até pra travar os zumbis aqui, tá Mas não vai ser muito interessante, não Dá pra gente travar ele esse aqui dentro, né Vamos quebrar todos esses baús aqui logo Quebrar esse Esse daqui também Tem aquele azul ali também, tá galera Vamos ver se a gente consegue quebrar logo todos aqui Isso, né Pra... A horda do zumbi ali no... Opa Mais um aqui Perfeito, tá galera E agora vamos quebrar esse baú aqui, ó Ó, já vem mais uma horda, tá Vou fazer a eliminação deles aqui, tá Caraca Caraca, o cachorro matou a horda toda, galera Se eu quiser fazer o... O... O bug da morte infinita aqui Esquece, né, velho Caraca, cachorro, mano O cachorro... O cachorro agora fez a eliminação de todo mundo Deixa eu ver aqui o próximo baú pra gente pegar Vamos pegar esse daqui mesmo, tá galera Ó, esse daqui Fez 87 Agora esse daqui, tá Vamos ver se esses aí foram os melhores baús Agora vamos pegar aqui os recursos Olha aí, garoto Mais glock Essa machadinha deixa pra trás Tá É... Eita, dois Garoto do céu Olha aí, galera Glockzera pra chuchu, né Ó, tem roupas aqui também Eita, pega, doida Não, 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 não Já era, galera Olha isso, mano Que base sensacional Se você pegou essa base aqui, mano Estouro, hein Estouro demais Muito bom Vou colocar aqui agora Ae, as glockzeras pra cá Tá A katana que ela tá... Passa pra cá, né, galera Vamos ver, vamos ver essa base aqui, tá Pois, vamos ver o que mais tem por aqui Bauxitas Alumínio Ferro Estou precisando Mas é fácil Pegar essas coisas aí, né Aqui não deixamos nada pra trás Vamos pegar aqui uma roupa nova Tá, galera Uma roupa nova Da SWAT Beleza É... Esse aqui não quero Passa as glockzeras pra cá Qualquer coisa, galera Eu faço o bug da morte aqui mais uma vez O bug da morte infinito Eu acho que eu vou fazer isso Deixa eu colocar Primeiro vamos separar ali É só deixar o jogo aberto E deixar o personagem morrendo de fome Ou de sede Tá Tô faltando um casaco Né, valeu Tá Deixa eu ver aqui como é que tá a roupa Tá bom, né Aqui o que mais ficou Nada É... Aqui vai ficar massa de serra É, galera Deixa eu ver o que mais tem aqui Este último baú Tem um M16 Tá Então vou fazer o seguinte Eu vou fazer o bug da morte infinito Vou morrer mais uma vez Só que o Dark matou todos os zumbis Acho que mais uma vez É que eu consigo Tá levando todos os itens Beleza Então vou ficando por aqui Neste vídeo aqui agora Tá Agora vou esperar o personagem aqui Né Descer Vou levar mais um inventário de armas aí Porque essa base Ela foi sensacional Tá, galera No vídeo anterior Eu não tinha este bug E eu acabei deixando itens para trás Né Desta vez eu não vou fazer Cometer este erro Beleza, galera Então tamo junto aí Obrigadão pela sua presença no canal Agora vai demorar aqui Para eu poder estar morrendo Hein, mano Caraca, hein, velho Ih, rapaz Mas tudo bem Não teve problema não Beleza Um grande abraço Fui